Quase todo mundo aqui nesta cozinha aprendeu tudo o que sabe com a família. Receitas que são passadas de geração para geração. Mas chega uma hora que nunca é demais aprender mais um pouquinho. Aprender novas técnicas na hora de produzir doces e conservas. Muita gente veio de longe para aprimorar suas habilidades na cozinha, como a Suzana, que veio lá de Laudo Miller. Estou gostando bastante, porque é bem interessante, já tinha feito outros cursos, mas é sempre conhecimento que a gente vai adquirindo e tirando dúvidas. Muito bom. Aproveita para fazer em casa, vende? Então, a gente como trabalha, como é produtora rural, produz hortaliças, eu também faço feira. Então, a gente aproveita tanto para fazer para a feira, quanto para o consumo da família também. E aprender sempre é bom. Sempre é bom, conhecimento nunca é demais. Além dos trabalhadores do campo, muitos extensionistas da IPAGRE também participaram do curso. E esse ano a gente trouxe uma pesquisadora da Embrapa, a doutora Ana Cristina, que ela tem muita experiência na parte de tecnologia, mais relacionados aos aspectos técnicos da produção de conservas e geleias. E ele é um curso que foi destinado para técnicos da IPAGRE e a agricultores que possuem agroindústria de conserva ou doces e geleias de frutas e hortaliças. Depois das aulas teóricas, foi a vez de colocar a mão na massa. A responsável pôde trazer novas técnicas e informações para todo mundo aqui. A Ana é da Embrapa, que veio lá de Pelota, sul do Rio Grande do Sul, para compartilhar tudo o que ela aprendeu com os agricultores da nossa região. Nós mostramos as técnicas para redução de tempo, de custo, de valorização do produto, melhoria da qualidade do produto final que eles estão fazendo. Então, apresentamos a tecnologia, porque as pessoas sabem fazer. Elas aprenderam com a avó, com a tia, com a mãe. Mas, como foi comentado, eu faço assim, por que tu faz assim? Ah, porque eu aprendi assim. Mas por que é feito? Então, nós tentamos esclarecer o porquê de fazer cada uma das coisas que são feitas, os passos que são efetuados dentro da produção de alimentos, na tecnologia de alimentos, os pontos cruciais que têm que ser cuidados para evitar riscos ao consumidor, para que o produto feito tenha segurança para quem vai consumir. Também participou dos cursos e da formação do pessoal o presidente estadual da IPAGRE, que esteve ontem em Araranguá para ver de perto o andamento da IPAGRE e da nossa regional e acompanhar os cursos. Nós temos tido em Santa Catarina muitas boas novidades com relação ao jovem rural. Esses cursos que nós estamos fazendo, que hoje estão se formando mais de 1.300 jovens no estado de Santa Catarina, têm nos dados, gratas surpresas, e uma delas é justamente a inserção efetiva do jovem no negócio rural. O presidente da IPAGRE falou ainda que nunca antes na história do nosso estado, o nosso agricultor teve tanto acesso à informação, desde técnicas de plantio, cuidados com as lavouras, colheita, além de cursos profissionalizantes. Cada vez mais o homem do campo sabe bem o que faz e está mais preparado para as eventuais adversidades. Nós temos tido assim, ficando até mesmo impressionados, talvez pelo momento político que está se vendo, porque hoje liga-se Facebook, é WhatsApp, é a imprensa, nunca se falou tanto em tantas autoridades. Hoje, muitas vezes, a gente passava um tempo, como nós estivemos conversando antes, nem sabia quem era o ministro, hoje todo mundo sabe. E essa busca dessa informação tem criado surpresa. Eu mesmo estou vendo agora de São Joaquim, onde nós temos lá um seminário da fruticultura de clima e temperados. Mais de 1.046 inscritos, ou seja, é o agricultor procurando a informação. Porque nós já passamos daquela época que era só o capital, o trabalho, só capital, trabalho, e não tinha inovação. Então, hoje, a inovação, a novidade, a informação, ela é muito presente e muito constante no meio rural, sem sombra de dúvida. E o curso e qualificação nas repagas da região não faltam. Por isso, sempre busque informações na unidade mais próxima da sua cidade. São vários cursos disponíveis nos mais variados campos. E o curso e qualificações nos mais variados campos. Abertura